Como pressionar a Rússia com um quinto pacote de sanções sem asfixiar ainda mais a economia da União Europeia? Um dilema para os 27 Estados-membros que tentam entender-se sobre medidas a aplicar. Bruxelas propôs, por exemplo, apontar baterias ao carvão, poupando o gás e o petróleo, e que os portos do bloco se fechem às embarcações russas. Mas alguns Estados-membros mais dependentes do carvão defendem a eliminação gradual durante três meses, dizem fontes diplomáticas. Para alguns eurodeputados, há que ter em conta o efeito de ricochete. Estamos perante uma guerra inconcebível e precisamos exercer o máximo de pressão. Isso significa sanções e mais sanções e o que for preciso. Ao mesmo tempo, temos de lembrar que também somos responsáveis pela nossa segurança, pela segurança e autossuficiência energética, pela nossa segurança alimentar. Não podemos comprometer tudo isso. Durante um debate no Parlamento Europeu, muitos eurodeputados pediram mais ambição. Mostram-se alinhados com o presidente do Conselho Europeu, para Charles Michel. Tarde ou cedo serão precisas sanções contra o petróleo e o gás da Rússia. Temos de fechar as lacunas. Devemos visar qualquer tentativa de contornar as sanções e estamos prontos para agir rapidamente, com sanções coordenadas e robustas. O novo pacote inclui a proibição da importação de carvão. Senhoras e senhores, penso que medidas sobre o petróleo e até o gás também serão necessárias, mais cedo ou mais tarde. A Hungria é um dos países mais relutantes em atingir o gás e o petróleo russos. A Alemanha e a Áustria, embora resistentes, dão sinais de alguma abertura. Os embaixadores dos 27, junto da União Europeia, tentam chegar a um consenso esta quinta-feira. Será tudo menos fácil.